Coloque a sua empresa no lucro real para que você possa reduzir a sua carga tributária e principalmente, principalmente, aproveitar todos os benefícios fiscais que nós temos hoje no Brasil para a empresa de lucro real. Só que agora, para que você não fale que eu estou mandando você para o lucro real sem um planejamento, vamos começar um pouquinho sobre esse tema. Eu sou contador LTE Alves, você está no canal do Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para amigo, pequena e média empresa em todo o Brasil. A gente sabe que a tributação no Brasil é algo que você tem um sócio ali, que é o governo. Mas como que você está pagando mais imposto, mais dinheiro para o governo do que o dinheiro que fica no teu bolso de lucro? Então, nós temos que analisar. Quando isso acontece, quando a lucratividade da empresa é muito menor do que o que a pessoa paga de imposto, a gente tem que avaliar. Porque, olha só, quando você está no Simples Nacional, você tem uma alíquota sobre um faturamento. Então, se você teve lucro ou teve prejuízo, você paga aquilo. Se você está faturando R$100 mil, por exemplo, lá no serviço, você está pagando 10%, 11% de imposto. Agora, pode ser que você não esteja ganhando, desses R$100 mil, R$10 mil no seu bolso de lucro. Então, quer dizer que você está pagando mais imposto para o governo do que você está colocando dinheiro no seu bolso. Quando a gente passa para o lucro presumido, o governo tem uma presunção para o serviço de 32% e para o comércio de 8%. Então, ele presume que um comércio tem em média 8% e o serviço tem em média 32%. E lá, ele vai aplicar o imposto sobre esse valor, que é os 15% do IE, os 9% de contribuição, sobre aquela base. E o lucro real, você é tributado com base no teu lucro. Onde que muda isso? Muitos comércios que estão faturando R$300 mil, por exemplo, R$250 mil, R$300 mil, tem que estar no lucro real. E-commerce que está faturando, às vezes, R$300 mil, R$350 mil, aí nem se fala, aí tem que estar no lucro real mesmo. Mas empresas que, muitas das vezes, dependendo da atividade, têm benefícios fiscais que você pode se apropriar e reduzir a sua carga tributária significativamente. Então, tem muita gente que está no lucro presumido, por exemplo, que é da área de comércio eletrônico, ou de comércio físico, autopeças, e deveria estar no lucro real. Por quê? O que separa? Primeiro, todos os impostos que você tem de PIS e CONFINS, das contribuições, você pode tomar como crédito nas suas compras e você compensar isso na sua venda. Maravilha! E aí, você tem o pagamento sobre o lucro efetivo. Então, se o seu lucro efetivo está abaixo da presunção do governo e os seus produtos têm benefícios fiscais, você vai pagar menos impostos no lucro real. Simples assim. Ah, Altair, mas tem a parte trabalhista dos funcionários, sim, que também é uma despesa dedutível. Então, se a gente estiver comparando com o simples nacional, nós vamos comparar isso. Se nós estivermos comparando com o lucro real ou o lucro presumido, nós não vamos comparar. Por quê? Porque a despesa que você tem trabalhista no lucro presumido, você também tem no lucro real. Tá certo? Então, muitas empresas precisam, para ter mais dinheiro no bolso e lucrar mais, elas têm que operar dentro do lucro real. É assim que funciona. E muitos empregados falam assim, ah, mas eu não vou pegar o lucro real, é muito puxado. O lucro real, eu vou pagar muito imposto. Não, não existe isso. Existe falta de conhecimento. Então, tanto uma contabilidade especializada em lucro real, como uma empresa que se organiza para prestar serviço ou vender o seu produto e organiza a parte financeira, ela pode, através do lucro real, ela pode pagar muito menos impostos. E é isso que a gente tem que avaliar. Então, se você, onde tem uma empresa no simples nacional, está pagando muito imposto, ou tem uma empresa no lucro presumido e está pagando muito imposto, você precisa, sem dúvida nenhuma, fazer um planejamento e a gente está aqui para te ajudar em relação a isso. Eu vou deixar os links na descrição. Você pode entrar em contato. E a nossa equipe vai fazer um planejamento tributário para você, para a gente tentar entender onde você consegue reduzir a carga tributária, e, ainda mais, poder recuperar impostos que você pagou de forma errada para já colocar dinheiro no teu caixa para você poder prosperar mais rápido. É isso o nosso trabalho, é a nossa função. Vou deixar os links na descrição. É só entrar em contato com a nossa equipe e nós vamos te ajudar. Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo vídeo.